Música Vamos dar um rolê, vamos? Um rolê de buzão Música Essa lei ela reflete uma demanda bem antiga já dos ativistas de animais E foi aprovado pela Câmara esse ano e foi promulgado pelo prefeito há um mês Música Descute? Descute aqui, é? Uhum Entra dentro aqui, vem Isso, vai lá, vai lá Tudo bem? Música Tudo bem? Licença, viu Na verdade é uma reivindicação das pessoas que tem esse animal Principalmente aqueles que não tem carro Ou mesmo tem uma opção de andar no transporte público O que quer passear, o que quer levar no veterinário Enfim, quer ter uma vida normal com o seu animal de destimação E aí essa iniciativa ela veio da Câmara Municipal Quando nós fomos incitados a opinar a respeito, nós optamos favorável Aviso aos passageiros Everybody comigo A lei fala que os animais tem que ter no máximo 10 quilos Só pode ter dois animais por ônibus por vez Não podem ser animais peçonhentos Tem que ser transportados em gaiola e tem que estar com as vacinas em dia Pequeno porte definido até 10 quilos O difícil é saber se o bicho tem 10 quilos A flor, por exemplo, eu fui pesar ela semana, ela tem 13 Achei que ela fosse um pouquinho mais leve, mas ela tá meio gordinha A lei não prevê como deve ser apurado o peso do bicho E os motoristas cobradores também não tão criando um empecilho pra isso Assim, vai meio no olho, no bom senso Outra questão que tem é da cobrança de passagem Pago a passagem dela ou só a minha? Passou Valeu, chefe Claramente não houve uma instrução ainda definida pelos motoristas cobradores E a maioria não cobra Ontem eu peguei um ônibus em que me cobraram se eu sentasse com ela Então surgiu um novo critério ali A determinação da lei é que deve ser cobrada a passagem A lei pode levantar umas questões muito loucas, né? Se pode pensar, porque, sei lá, se tiver três cachorros e eu não tiver prêmio Ou se um dos cachorros for idoso, sei lá Mas isso obviamente não foi contemplado, né? Acho que eu tô indo muito além É bastante recente essa lei, né? Ela não foi nem ainda regulamentada Nós temos um prazo pra regulamentá-la E o dia-a-dia que vai dizer As dificuldades, as dúvidas O melhor funcionamento dessa legislação Então, e também você não pode ficar burocratizando isso Você coloca, às vezes, uma quantidade enorme de normas Que não tem necessidade É o dia-a-dia, o cotidiano que vai dizer É evidente, se tem algo que é importante depois, inclusive, normatizar Além do que a própria legislação fala Nós podemos fazer No geral, recepção das pessoas é muito positiva Eu achei que haveria mais cara feia Mais pessoas com medo, incomodadas, mas não Até porque a lei não permite o trânsito dos animais nos horários de frio Então, eu acho que isso já tranquiliza um pouco as pessoas De se conscientizarem que elas não necessariamente estão tampetindo por lugar com um animal E aí, vamos dar um rolê? Vamos? Devagar, tá? Vem cá Muito bom É uma lei, é uma lei simpática E que ajuda uma parcela da população que quer ter esse animal junto com ele O senhor tem animais, não sei? Não Não tem Você viu porque eu defendo os animais Imagina se tivesse